Estamos na Escola Maria de Fátima, relembrando os dias de infância. Quem não se recorda de quando o sinal batia, era a hora da merenda, era a hora mais gostosa do dia quando íamos para a escola. Estamos aqui com a Ira Silda, que é uma das merendeiras da escola, que vem falar um pouco para a gente como que é essa dedicação que é feita para os alunos, esse amor, está fazendo todo dia cuidando da alimentação deles, tá, Silda? Para mim é muito gratificante, porque eu estou na profissão exata. Eu gosto do que faço, tanto aqui na escola, quanto em casa. Qualquer lugar que eu for cozinhar, eu cozinho com amor, porque eu gosto da profissão. E trabalhar com a criança é melhor ainda, né? Eles elogiam, eles agradecem, eles comentam, eles aproveitam o horário do recreio para merendar. Isso é muito importante e gratificante para quem está na profissão. Essa profissão exige que você tenha dedicação, porque você mexe com comida, né? Então, se você não tiver amor, carinho, não sai nada certo. Fica um trem mal feito, de qualquer jeito, e eles não merecem isso. As nossas crianças não merecem isso, porque nós somos funcionários deles. Na verdade, nós não somos funcionários da prefeitura, nós somos funcionários dos alunos. Todo o processo de alimentação das crianças nas escolas tem o acompanhamento de um nutricionista, que deixa claro a importância da alimentação equilibrada para os pequenos. O cardápio é elaborado em cima de diretrizes. Existe uma quantidade de nutrientes necessário para atender a necessidade da criança no horário que está em aula. São as vitaminas, os minerais, os macronutrientes também. E o nosso cardápio, ele é baseado em cima dessas diretrizes, desses parâmetros estipulados pelo FNDE. E é o que acontece aqui, a gente cumpre esse cardápio na prática que nós estamos vendo hoje. Passamos um pouco de tempo com a fiscalização do Conselho Regional de Nutrição, que deu o parecer favorável ao nosso cardápio. E aí é o que está, né? Nosso cardápio aí. E queria também deixar, explicar também para a sociedade o seguinte, com relação à merenda escolar, essa merenda que eles consomem no período de aula, ele está atendendo à necessidade somente desse horário. O compromisso, a responsabilidade da alimentação dos nossos alunos é de caráter da família, né? Então, agora, no período que está em aula, então a gente tenta atender a essa necessidade deles. A preparação, ela é os mesmos alimentos para todas as escolas, desde a escola da zona rural, como aqui a escola da área urbana. E ela é feita de forma que todas as merendeiras possam proporcionar, né? A preparação com carinho, com zelo. A gente tem que estar cuidando dessa questão dos itens que estão indo, né? O cuidado, o zelo deles. Porém, cada escola tem a sua forma, às vezes, de trabalhar diferente, né? Mas é algo que a gente sempre compartilha. Nós temos um grupo de merendeiras, não vi até o WhatsApp, que sempre está assim, se tem algum problema, uma troca ideia ali, passa o pedido que precisa diretamente com o Márcio e o Gilson, que faz o controle próprio da merenda para nós, né? E é assim, tudo trabalhado em parceria. Eu fico muito grata, hoje nós estivemos aqui acompanhando a distribuição da merenda, né? A preparação aqui na Escola Maria de Fátima, mas pode ter certeza que nas outras escolas, se você for, você vai encontrar o mesmo padrão de qualidade, porque todas as escolas se preocupam. Nós sabemos que, assim, a merenda, ela não é... Ela é um complemento, porque a criança, ela vai para a escola, ela fica quatro horas lá, né? Então, se ela vai ser enlanchada de casa, um café da manhã, ela chega lá, ela passa mal. O município, ele tem que ofertar, como o próprio estado também, todos os entes, que essa criança tenha qualidade, uma qualidade de vida para que ela possa aprender melhor. E hoje, o cardápio foi arroz, polenta, frango essopado e salada diversas. E eu, é claro, me juntei aos pequenos e fui logo experimentar. E o sabor? O sabor relembrou bons momentos da infância. E aí Obrigado.